Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer, olha, aquele belico de pato, cheirando a leite, olha, iririca, olha, chega pra cá, aquela minhão vermelha, chega pra cá, senha, isso é segunda-feira, viu gente, isso aqui não é terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta-feira, na véspera de ir pra o torneio não, viu, isso aqui é na hora de você se preparar antes, pra na hora tá, se tiver um carro de campinho, um carro de água, o que deixar na ordem, quem tem aquela xanana, sou eu, promoção do dia 15, viu, e quem perdeu, que chore, né, que ganhou, e todo mundo queria ir pra vitória, então, é, a gente já fica lá, o pessoal ainda nos bastidores, mandando o cara cuidar, chega pra cá, quem come salgado, come, quem não come, e colher nos outros, e tchau, e uma boa segunda-feira pra todos.